Olha o glider do... Ah, não deu pra mostrar, bugou bem na hora que eu ia mostrar, mano. Mas eu tô com vocês aqui agora então caindo nos altares embaralhados, porque a gente vai fingir ser um novo chefe mítico ou um novo NPC do Indiana Jones por aqui. Esse local chegou hoje na atualização, então o pessoal ainda sabe pouco aqui dessa região. E antes de tudo então, eu vou ficar aqui na beiradinha da porta. Ah, mano, o cara aqui vai me eliminar, né? Deixa eu fazer um toca aqui pra ele então. E beleza, rapaziada. Ele vai dar o fora daqui agora. E olha isso, mano. O primeiro player até tentou me eliminar por aqui, só que tá todo mundo fazendo paz. O cara descobriu o segredo daqui, mano. Ai, 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 meu Deus, rapaziada. Tá uma treta doida rolando por aqui, mano. E beleza, né? O cara me deixou vivasso, mano. Eu vou pegar uma arma aqui pra eu me defender, só que eu vou continuar aqui então na porta fazendo emotes do Indiana Jones, né? Esse emote dele acaba, mano. Então eu vou botar o Indiana Jones pra comer uma pizza agora, bora. E o carinha tá com medo de entrar no labirinto do Indiana Jones aqui, né? Ele simplesmente vai entrar. Eu vou aproveitar a minha visão de chefe mítico aqui pra ver como ele vai se sair nesse lá. Eita, ele caiu ali no meio, mano. Conseguiu atravessar sem ser eliminado, né? Então pelo menos um maninho conseguiu concluir esse desafio. Meu Deus do céu, ele trouxe uma bolotona pra cá, mano. Quase que você acerta em mim, brother. Aí o negócio ia ficar doido, né? Agora ele abriu o buraco aqui então. Eu vou ficar dentro da caverna fazendo gesto pra tocar aqui. Ih, meu Deus, mano. O Panqueco chegou aqui pra atirar na gente do nada, né? Opa, opa. Não, não, não. Ah, mano, que chato, véi. O Panqueco apareceu, eu tava fazendo toca aqui e mesmo assim ele atirou em mim, né? Que chato. Já vai lagando like aqui então e se inscrevendo, mano. E vamos tentar trolar mais gente. Tô aqui de novo, manos. Bora, bora, bora que eu preciso achar um jeito de chegar ali de forma secreta. Já tem um pessoal meio que se jogando serra aqui, mano. Aí já tá complicando a vida das pessoas, né? Eu vou esticar a mão aqui, ó. E esse player já nem tá me atacando, mano. Eu vou ficar aqui então, olha só. Ele quer tocar na minha mão, mano. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tem um outro cara aqui então que tava ali em cima e ele vai achar que o maluco tava conversando comigo, né? Ele vai vir tentar interagir com o Incazão. Mano, meu Deus, vamos ver. Tem um pessoal andando. Alguém vai tentar entrar na porta secreta do Indiana Jones, né? Não tem outra escolha, mano. Alguém vai entrar, rapaziada. Ó, o cara com a serra elétrica tá logo ali em cima, mano. Eu tenho certeza que ele já me viu aqui, né? Se ele ainda não tentou me eliminar é porque ele tá... Ah, mano. Só porque eu falei o cara decidiu me eliminar, né? Que droga. Vai ser um pouco mais difícil do que eu pensei a gente convencer as pessoas de que eu sou um chefe mítico do Indiana Jones, mano. Eu já vou precisar cair direto no buraco, mano. Que é pra já tá aqui quando qualquer outro jogador chegar, né? Eu vou ficar aqui como, mano? Comendo a minha peticinha e já dá pra ver uma movimentação suspeita por aqui, né? Tem... Ó, a skinzinha da complexa aqui na frente e ela tá rodando as pedras, rapaziada. Ela veio tentar falar aqui comigo e tchau, tchau, complexa. Foi eliminada, mano. Vamos voltar aqui então pra nossa pizza. Ela tentou resolver o segredo aqui na minha frente, mano. Só que eu tive que eliminar pra mostrar que ela foi trollada, né? Vocês viram, inclusive, que ela até veio tentar conversar comigo do meu ladinho, fi. Obviamente isso aqui vai dar bom, mano, ó. Só vou continuar aqui na minha posição capeticinha. Eu sei que tem um player ali em cima, porque basicamente eu vi ele pegando slurp e tem muito barulho de bolinha sendo usada aqui, mano. Ó, tem alguém andando em cima de mim agora. Calma. Ó, 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 ó. Tem alguém por aqui, mano. Eu acho que o cara tá tudo ali pra trás dando tiros, né? Vamos ver se alguém vai conseguir abrir essa porta, inclusive. Esse aqui é o local perfeito pra eu fingir isso. Tô falando, mano. Ó, 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 ó. Beleza, então. Um Indiana Jones veio aqui tentar falar comigo. E beleza, mano. Ele vai ser trollado aí também. E droga, mano. Ele parou pra falar comigo, só que aí eu tentei eliminar ele e errei todos os tiros, né? Mas nessa partida só dois jogadores já foram trollados pelo nosso falso Indiana Jones, mano. Isso aqui tá dando muito certo. Só bora que enquanto eu vou dropando aqui naquela região mais uma vez, você precisa apoiar o código INCASI na sua loja de itens. Igual esses maninhos que vão aparecer aí, mano. Calma lá que agora, então, eu preciso cair aqui pra baixo. Já encontrei uma SMG pra me proteger. O ruim é que eu nunca lembro o caminho pra aquele portão secreto. Mano, eu sempre esqueço onde é que ele fica, véi. Ele tá bem aqui na minha frente, rapaziada. Eu já vou cair aqui, então. E bora, mano. Bora que eu vou comer uma pizza aqui com o meu Indiana Jones. Bora, 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 bora. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. O cara veio aqui, então, pro meu lado. Acho que ele tentou conversar aqui com o INCASão. Mano, e meu Deus, né? O cara ali do fundo atirou em mim agora. Isso não vai ficar barato assim, não, mano. Se esse cara pensa que vai ficar barato, saiba ele que não vai... Ó, ó, ele tá em cima de mim. Ó, acabei de ver ele aqui, mano. Tô, tô, tô. Ih, beleza, rapaziada. Ele foi eliminado. E agora eu volto a comer a minha pizza aqui como quem não quer nada, né? Só vou tomar esse chudão aqui, então, de 50 anos, mano. Que a situação aqui ficou um pouco mais tensa do que eu esperava. Mas não tem problema, né? A gente volta aqui, então, a comer a nossa pizza com o Indiana Jones. E eu vou fazendo uma sequência de combos de emotes se alguém aparecer por perto, né? Pra tentar deixar a pessoa ainda um pouco mais convencida de que eu sou um chefe mítico mesmo. Bora. Vou até pegar esse spray de cura aqui, né? Que qualquer coisa eu ainda consigo correr pra me curar. E beleza, eu achei que não tinha player mais aqui. Só que tem sim, mano. O pessoal ainda tá trocando tiro a rodo aqui. Vamos ficar esperando, mano. Só bora. E ó, 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 ó. Tem o Indiana Jones aqui, rapaziada. Eu já vou aqui, então, cumprimentar ele. E vamos que vamos, mano. Eu vou pegar a pizza aqui. E o cara foi trollado, rapaziada. Dá pra ver que ele realmente tá confuso, né? Ó, 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 ele foi embora, mano. Meu Deus, mais um cara trollado com sucesso. Não acredito, mano. Tá muito fácil trollar essa rapaziada, mano. Meu Deus, véi. Só que o cara ainda tentou botar a combinação aqui das paradinhas e não conseguiu, mano. Ele não sabia a combinação. E pra ser sincero, eu nem faço ideia de como a gente faz pra arrumar uma combinação dessas, né? Então eu que também não me atrevo a abrir isso. Eu tenho certeza. A safe fechou pra cá, mano. Mais pessoas vão passar por aqui, véi. Eu tenho certeza que vão. Opa. Opa, opa, opa. Tem passos de um Indiana Jones aqui, hein? Ó, ó, ó. Ele voltou com o segredo das pedras, parece, hein? Vou tirar a toquinha ninja aqui pra ele. E vou pegar uma pizza, mano. Eu acho que ele sabe que é um player, rapaziada. Não tive escolha, mano. Eu tive que eliminar esse cara, véi. Provavelmente eu nunca vou saber a combinação do Koffer, porque ele veio pra cá convicto como quem sabia o que tava fazendo, né? Mas ele ameaçou eliminar o meu chefe místico do Indiana Jones, mano. Eu não tive outra escolha a não ser eliminar ele igual eu vou fazer com esse cara aqui, véi. Esse cara aqui já sabia, na verdade, mano. Vocês sabem tanto quanto eu que eles já sabiam, né? O cara chegou bem na hora que eu tinha acabado de pegar a doze na mão, mano. Ele ia pra longe e ia tentar me eliminar, certeza. Mas a gente pode considerar como mais um jogador trollado também, bora. E tem um furacão vindo na nossa direção, mano. Eu não tô gostando nada disso, né? Porque tem chance do furacão simplesmente pegar tudo e arremessar pra longe. E eu tô incluso nesse tudo. Meu Deus, mano, eu já tô ouvindo o tornado sugando tudo que tá aqui. Ferrou, mano. Acho que eu vou ser o próximo a ser sugado por ele também. Olha isso, mano. Ferrou, ele começou a me puxar. Eu tô tomando dano, rapaziada. Meu Deus, mano. Eu buguei num nível aqui que o tornado tá me causando dano. Eu tô literalmente dentro dele. O que que tá acontecendo, véi? Eu não consigo me mexer, mano. Bom, agora eu fui arremessado pra longe, né? Eu simplesmente buguei o tornado, mano. Eu fiquei literalmente dentro dele e comecei a tomar dano por isso. Não é possível, né? Eu vou até descer aqui no altar porque eu quero ver se isso causou ou não causou algum estrago pra esse lugar, mano. Bom, pelo menos a tampa aqui da sala secreta não foi arrancada, né? Então já dá pra perceber que ela não reage aos tornados. Opa, eu vi um player andando aqui, rapaziada. A safe tá prestes a fechar, mas tem uma skinzinha de ET andando por aqui, ó. Já abaixei o capacetinho pra ele e o cara me dropou tudo, mano. Como assim, né? Ele tocou na minha mão e eliminei, mano. Era o Dart Visions. Esse cara aqui foi firmeza demais com a nossa trollagem, né? Valeu muito a pena. E agora eu não tenho opção, mano. A tempestade já tá vindo pra cima de mim. Vou ter que usar essa fenda. Só que como ainda fechou pra lá, eu vou cair nesse outro templo que tem ali pertinho do restaurante do Midas. E a gente volta a fingir ser o Indiana Jones por lá, né? Tem missão do Indiana naquela região. Então a chance de ter players circulando por lá é muito grande também. Bora. A tempestade fechou pra cá mais uma vez, mano. Então até agora ninguém passou. Mas se ela continuar fechando cada vez mais pra cá, significa aí que pelo menos alguém vai tentar se esconder por aqui, né? Então já aumenta muito a chance de algum player vir por aqui, mano. Vamos continuar esperando. Ó lá, pra aquele lado já tá rolando tiro, né? Pros caras andarem pra cá é dois palitos. Ó lá, ó lá. Só porque eu falei tem um cara aqui agora, mano. Ele tá aqui na frente. Eu vou tirar o chapéuzinho aqui pra ele. E não tive escolha, mano. Vocês viram que o cara já veio meio que atirando em mim, né? Então eu fui obrigado a revidar, mano. Não tinha o que fazer. Cinco eliminados nessa partida já só de trollagem, mano. Tá dando muito certo. Ó, ó. Tem um player aqui, rapaziada. Tem um player aqui. Eu vou tirar o chapéuzinho aí pra ele. E olha só, mano. Eu tirei o chapéuzinho aqui, ó. Só que o cara parece nem ter se importado muito. Mano, ele tá trocando tiro com alguém aqui do lado, né? Então eu acho que ele até caiu na trollagem, mano. Porque ele nem tentou eliminar a gente, sendo que ele com certeza me viu. Tem um player atrás dessa parede aqui também. Agora, esse é o meu maior medo nesse exato momento, mano. Que esse cara tente ruxar em mim ou sei lá, né? Tem um baú lendário aqui em cima de mim, mano. Como eu queria ir abrir ele, véi. Ai, rapaziada. Ai, rapaziada. Basicamente, então, aquele cara ali, ele viu que não se tratava de um chefe. E que droga, mano. Eu pulei na hora errada pra abrir o baú, né? Eu não vi que ele ainda tava aqui por perto. Eu não devia ter feito isso, mano. Esse cara tinha sido trollado, eu tenho certeza. Comenta outros personagens que eu posso fingir ser no Fortnite, mano. Deixa o like e se inscreve pra mais conteúdo legal todos os dias também.